Fala galera que é esse de meu canal aqui, quem tá falando é o Guilherme Brasil Mais um vídeo para esse canal maravilhoso E para vocês Tô gravando um vídeo aqui Mas eu quero passar aqui e falar aqui mais uma coisa rapidinho Se você não viu o vídeo de um tempinho atrás Que algumas horas atrás Se você não viu o vídeo de Among Us De, deixa eu ver, do botão de memes Do, que Do jogo do skate E do Blastar Se você não vê esses 4 vídeos Tá lá que eu gravei só hoje Esse é o 5º vídeo que eu gravo hoje Que tá no quarto Que o outro do skate eu gravei no mesmo vídeo Do botão de memes Gravei só 4 vídeos hoje Então olha que raro, né? Isso mano, 4 vídeos mano 4 Como vocês perceberam Eu tô com a blusa da minha escolinha E se vocês também não viram O vídeo do jogo da minha escolinha Do campeonato Vocês vejam Que tá muito legal De alguns lances Não sei se tem defesa minha Mas eu acho que tem Acho que tem Que tá bom o vídeo Tem até jogando na linha Então isso foi passado Tem um dia aí que eu fui assistir o Homem Aranha Com meu amigo Cara ruim Mano Meu amigo tava tão engraçado Que é o futebol do Bruno Aí Bruno Ele foi Mas Mano Ele foi Com o cinema Com a roupa Ali também Com a calça Do Homem Aranha Com a calça Com a calça Sabe? A calça do Homem Aranha Ele foi com a calça A blusa O tamanho do Jeg Assim A dor Assim E o tanquinho O peito Tá muito Aqui Assim Os moços Assim Assim Aí Aí eu tava Ele vai tentar Direitar um vídeo Uma foto Que tiraram dele Num momento ruim Ele tava trocando de roupa Aí nesse momento Aí tiraram uma foto dele Ele ia mandar Por uma outra pessoa Uma outra pessoa Aí Aí ele O cara tentou Começou a conversar Com a pessoa Não conseguiu conversar Ele ficou conversando Enrolando Enrolando Aí ele foi mandar Ele tinha o óculos Do Do Homem de Ferro Aí O Homem de Ferro Dei o óculos pra ele Aí ele ficou usando Não vou contar Tanto se for Ele ficou usando Assim o óculos Do Homem de Ferro Aí ele começou a usar E ficou Deletar Tentar deletar o vídeo Anúncio de morte Sim Anúncio De Anúncio Anuncio Meu Deus O mundo De missão Do satélite Pra matar o cara Do drone Do satélite Pra você Mian Um mod Um monte de missa Tentando matar o cara Ele tentando impedir Ele aumentava assim A cadeira É o cara Ele foi na teia Pá Matou o Johnny O Johnny Aí Nesse exato momento Nesse exato momento Ele já volta em câmera E apagou não sei como Tipo o cara mexeu Botou um drone Aí mexeu, mexeu Deletou a foto dele Drogão de roupa Foi muito engraçado Depois o mole ficou Desculpa o senhor Entendeu? E um dia eu tava jogando Nossa Tem tempão Tava jogando O nome Vai ver na Tiffany Quanto Uma bagulha Como Véi Como Sai daqui Opa Daqui O mesmo lá foi Foi Pá Tanto O que faz Não Merda Muito ruim Eu tava Merda Quem tá gravando Eu tô gravando Fata Má Isso Porra Merda Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Aqui Eu tô gravando aqui Eu vou de mim Porque eu tô lá Aí eu pego o sal Lá Pum Pum Aí eu pego Pum 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 Aí eu viro Aí eu peço aqui Aí eu viro Ponto Quarto Aí eu abro a porta Aparece um carro Eu vou pôr a porta O cara tá Do lado da porta Tipo Eu fui Tchum Tchum Foi assim mesmo Aí depois eu vi Aí eu tô me assustando Morri Aí eu morri Aí depois eu fiquei Puto Porque era Quarta Ou quinta Não me lembro Não tem Não tem Não tem Não tem Merda Escuro Agora sim Tão me vendo Direito Opa Estão me vendo Uhul Estão me vendo Melhor Caraca Tinha uma luz De regada E a luz daqui Tá fraca Porque Se ligou Como eu deixei o bagulho Eu tava aqui Aí ó Ela tá meio torta Se você não tá vendo É o afim de A cara dali Essa aqui Que eu acendi Essa aqui ó Eu acendi essa Essa aqui Tá meio torta Tá vendo Entendeu Aí tá meio torta Vai ficar ruim Mas agora que eu liguei a outra Agora sim Vocês tão me vendo Ó Voltando a assunto Deixa eu pegar aqui Meu celular Uhul Meu celular iPhone Olha aqui a marcazinha iPhone Aí eu tava lá Mano Eu morri Eu fiquei Aí depois Fui de novo Mesma coisa É o cara Vum Voltou Vem Apareceu na porta Só que era um bicho Tipo Falou Ele me viu Aí você vai pela outra porta Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vou 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 Tá bom Tô aqui na porta Ele vai abrir Eu morro Eu morro De novo Eu vou de novo Em a mesma merda Eu vou Vamos Agora vai Agora vai Ele apareceu ali Ele apareceu ali Hum Tá Deixa eu ver se não tem ninguém Ai Eita o bicho Sai daqui Vem 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 Voltei Foi Aí eu vou subir e sumiu Aí depois o cara Eu olho na porta O cara apareceu Eu olho na armada E o Fox Puxa Eu fiquei Hum Mesmo Eu olhei Voltei O Fox Fred na porta Aparece na porta E eu Mas se você gostou Se inscreve no canal E deixa o like Manda esse vídeo Pra um amigo seu Do Whatsapp Ou do Instagram Ou do Facebook Manda aí Manda aí Viu Então esse foi o vídeo Eu tive o sininho também Viu Se inscreve Se não Rapaz Se não Você vai perder conteúdo E pelo amor de Deus Mas isso aqui Eu não apareci na sua cara Então Falou